Venho à tribuna para informar a essa Casa que, ainda hoje, nós fizemos a protocolização de um projeto de decreto legislativo que propõe a realização de um novo plebiscito envolvendo os Estados do Acre, o Amazonas e o Pará, para que a gente possa fazer uma consulta às populações desses Estados em relação àquela questão do fuso horário que deve prevalecer nesses Estados, porque nós tivemos uma modificação do fuso horário proposta pelo senador Tião Viana e sancionada pelo presidente Lula. Essa medida foi contestada, houve um referendo no Estado do Acre nas últimas eleições com uma votação importante da população de 56%, 56,8% a favor da mudança do horário. Essa medida foi transformada numa lei proposta pelo senador Pedro Tax e aprovada aqui no Senado, mas por conta de não ter sido levada em consideração que a modificação também afetava os Estados do Pará e do Amazonas, acabou que a presidenta Dilma teve que vetar essa matéria. Então, eu queria historiar um pouquinho, de maneira muito sintética, a respeito dos motivos que me levaram a apresentar uma proposta no sentido de que haja um novo plebiscito envolvendo os Estados do Acre, do Amazonas e do Pará a esse respeito. Existe também uma matéria proposta pelo senador Flecha Ribeiro que propõe plebiscito apenas nos Estados do Amazonas e do Pará e, por isso, a gente resolveu fazer algo que também leve em conta a população do Acre para que haja uma nova consulta e aí sim a gente tenha uma posição definitiva das populações dos três Estados. O decreto de número 2.784, de 18 de junho de 1913, que estabeleceu o fuso horário brasileiro, completa seu primeiro centenário no ano de 2013. A lei número 11.662, proposta pelo senador Tião Viana, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula em 24 de abril de 2008, modificou esse decreto, diminuindo em uma hora a diferença do fuso horário entre os Estados do Acre, Amazonas e Pará em relação ao horário oficial de Brasília. Posteriormente, pelo decreto legislativo de número 900, de 2 de dezembro de 2009, foi convocada a consulta popular entre os eleitores do Acre sobre essa alteração. A consulta teve lugar no dia 31 de outubro de 2010 e 56,87% dos eleitores do Estado do Acre rejeitaram a alteração. Vale ressaltar que, embora os efeitos da Lei nº 11.662, de 2008, atingissem os Estados do Acre, Amazonas e Pará, a consulta popular ocorreu apenas no Estado do Acre. Em decorrência disso, foi apresentado nesta Casa o projeto de lei do Senado nº 91, de 2011, de autoria do senador Pedro Taques, que retornava ao fuso horário anterior do Estado do Acre. Na tramitação da matéria, mediante entendimentos com as bancadas dos Estados do Amazonas e do Pará, evoluiu-se para a aprovação de proposta que determinava o retorno à situação existente anteriormente à edição da citada Lei nº 11.662, de 2008, para os três Estados. Aprovada a matéria nesta Casa, o projeto foi encaminhado à Câmara dos Deputados, onde também foi acolhido e encaminhado à sanção presidencial. Entretanto, mediante a mensagem 593, de 20 de dezembro de 2011, a Excelentíssima Senhora Presidenta da República vetou integralmente a proposição e encaminhou pela mensagem de número 595 do dia subsequente, projeto de lei que recebeu o número de 3.078, de 2011, na Câmara dos Deputados, promovendo o retorno apenas do horário legal dos Estados do Acre e do Amazonas e mantendo a alteração feita pela Lei nº 11.662, de 2008, para o Estado do Pará. Dessa maneira, não nos atende. Ora, é o momento de encerrar de vez essa polêmica. Assim, estamos propondo o presente projeto de decreto legislativo com o objetivo de convocar plebiscito a se realizar simultaneamente nos três Estados envolvidos, juntamente com o primeiro turno das eleições de 2014, para que as três populações se manifestem sobre o tema, de forma a permitir que o Congresso Nacional tome a melhor decisão sobre a alteração dos fusos horários adotados na região norte do país, de acordo com a vontade da população. Temos a certeza de que, com a realização dessa consulta popular, iremos dirimir todas as dúvidas sobre o tema e escolher o caminho que melhor atenda às necessidades e os interesses do povo, dos Estados envolvidos, encerrando assim esse tortuoso processo. Ouço com atenção o senador Sérgio Petecão. Senador Aníbal, ouvindo atentamente ao seu pronunciamento, aonde, pelo que eu entendi, a sua proposta é que se faça um plebiscito nos três Estados onde houve a mudança. Exatamente. Nós acabamos de fazer um referendo no Estado do Acre, aonde o povo foi às urnas, o povo decidiu que não aceita o horário que foi mudado pela proposta do então senador Tião Viana. E o deputado Flaviano Mello, através daquela proposta do referendo, deu a oportunidade para que o povo se manifestasse. Se queria ficar no horário antigo, como nós chamamos, ou então se optava pelo horário novo, que foi a proposta do senador Tião Viana. E o povo foi às urnas de uma forma democrática e disse que quer o nosso horário antigo de volta. Agora, eu fico pensando como é que... Eu, sinceramente, não vou defender a sua proposta. Eu quero saber como é que vai ter coragem de chegar no Estado do Acre e convocar o povo para um novo plebiscito. Até porque eu acho que plebiscito não cabe. O plebiscito deveria ter sido feito antes do então senador Tião Viana fazer aquela mudança. Aí sim, ele teria que ter feito um plebiscito ouvindo a população do Estado do Acre se ela queria mudar de horário ou não. E não foi feito o plebiscito. Foi feito de uma forma autoritária, atropelando e mudando o nosso horário. O povo foi às urnas e disse que não aceita. Foi feito o referendo. Então, eu, sinceramente, me preocupo muito com a sua proposta. Eu sei que o senhor deve estar cheio de boas intenções, mas eu não teria coragem de apresentar uma proposta dessa no Estado do Acre, porque vai causar uma revolta muito grande na população. Obrigado, senador Petecão. Eu acolho a preocupação de V. Exª, mas faço questão de deixar claro, primeiro, a medida em que foi aprovada aqui no Senado e na Câmara dos Deputados a alteração dos fusos horários dos Estados do Acre, do Amazonas e do Pará. Na realidade, quando foi aprovada a proposta do referendo, tinha que também ter sido aprovada para os Estados do Pará e do Amazonas, como foi inclusive proposto pelo senador Tião Viana, e acabou que foi entendido que era uma medida protelatória e se fez o referendo só no Estado do Acre. Depois, quando a gente teve o esforço do senador Pedro Taques, em entendimento com todos os demais senadores, a gente teve a aprovação da sua matéria no sentido de fazer valer o resultado do referendo do Acre, o que é que tivemos de dificuldade? A presidenta teve que vetar justamente porque não estava sendo levado em conta os Estados do Amazonas e do Pará. Então, nesse sentido, o próprio senador Flecha Ribeiro apresentou uma proposta aqui no sentido de fazer um referendo nos Estados do Amazonas e do Pará. E eu achei por bem apresentar uma proposta no sentido de que a gente possa ouvir novamente os três Estados, a gente sabe que a população do Acre já foi ouvida uma vez, num momento extremamente conturbado, onde acabou se politizando demais essa discussão e a gente acredita que agora é possível a gente fazer uma reflexão bem mais serena, com os ânimos menos acirrado e a gente poder chegar ao entendimento. Se for a vontade da população que a gente deva definitivamente alterar esse horário para voltar ao fuso horário do Acre e dos Estados do Amazonas e do Pará, há uma diferença de duas horas em relação ao horário oficial de Brasília, que seja feita a vontade do povo. Mas é importante que a gente faça essa consulta, até porque hoje as pesquisas que estão sendo feitas em relação a como é que a população está se encontrando em relação a esse processo de adaptação a esse novo fuso horário, a gente tem hoje uma demonstração bem tranquila de que o quadro já está diferente em relação ao quadro de 2010. Então, dessa maneira, eu acredito que a gente não tem que nem querer decidir pelo povo. Acho que a gente propõe a realização de um novo plebiscito, aonde a própria população possa deliberar se gostaria de voltar ao horário antigo com uma diferença de duas horas em relação ao horário oficial de Brasília ou se a gente vai manter a modificação realizada, diminuindo essa diferença de fuso horário de duas para uma hora. Então, dessa maneira, a gente apresentou essa proposição, conseguimos a assinatura de 30 apoiamentos aqui de senadores e vamos fazer a tramitação da matéria. E, inclusive, tem uma matéria do senador Flecha Ribeiro, que já foi aprovada aqui no Senado, foi para a Câmara, está em tramitação na Câmara, hoje está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Certamente, essa proposta será emendada também na Câmara, no sentido de a gente fazer, se tiver plebiscito, realizar plebiscito nos três estados afetados, que são o Estado do Amazonas, o Estado do Pará e o Estado do Acre. E, dessa maneira, se porta esse projeto de decreto legislativo que protocolei hoje na Casa e vamos à tramitação e vamos fazer esse bom debate. Compreendo as motivações do senador Sérgio Pettecão, acredito que esse debate vai ser um debate bastante acirrado no Estado do Acre, como foi em 2010, e a gente vai ter que levar esse assunto ao conhecimento da população e a população é quem vai ter autoridade para dar a resposta final. Se quer o Acre com um fuso horário de duas horas de diferença em relação à Brasília, ou se quer a manutenção do horário que está em vigor hoje, que diminuiu essa diferença de duas horas para uma hora em relação ao horário oficial de Brasília. E lembrando sempre que, no ano de 2013, completam 100 anos da instituição do fuso horário no Brasil e, ao longo desses 100 anos, muita coisa aconteceu no Brasil. A nossa capital federal, na década de 60, foi implantada aqui na região central do Brasil e isso causou uma grande diferença. Então, nesse sentido, a gente acha que é uma discussão bastante atual para ser realizada com serenidade, sem os acirramentos desse período eleitoral conturbado que a gente teve no ano de 2010 e a gente espera serenamente que a população possa oferecer a sua opinião a respeito desse assunto. Antes de tudo, vamos esperar a tramitação das matérias aqui no Senado, assim como a matéria do senador Flecha Ribeiro, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, nesse momento, na Comissão de Constituição e Justiça e qual for a deliberação, a deliberação que venha a ser considerada pelos senhores senadores e os senhores deputados, é essa deliberação que a gente vai levar ao conhecimento do povo do Estado do Acre. Era essa a minha participação, Presidenta Vanessa Grazotti.